Para que estás desse lado, já ouvi-te falar do termo da blockchain, e esse termo é muito badalado hoje em dia, sobretudo nos jornais, nas redes sociais, etc, etc, e que te sentes um pouco a dificuldade de entender o que é que esse nome está ligado, sobretudo que é ligado às criptomoedas, por isso hoje iremos conhecer um pouco exatamente o que é que é a base da blockchain, para que no final deste vídeo possas realmente ser um bocadinho mais elucidativo do que é que é, no final, este tipo mítico nome que não é que é tão badalado por todo lado. Por isso eu sou o Semi Soares e vamos lá, pessoal! A principal tecnologia de por trás das criptomoedas é a blockchain. Como todos vocês já ouviram falar, a blockchain é o registro público distribuído entre várias máquinas ao redor do mundo, que permitem que as transações sejam registradas em um livro digital, de maneira descentralizada, transparente e segura. A ideia principal da tecnologia é criar uma rede de computadores que trabalhe juntos para manter esse registro de transações que não podem ser alterados sem consenso de todos os participantes da rede. As informações são armazenadas por todos os participantes em ordem cronológica, possibilitando o rastreamento em cada moeda virtual desde a sua criação. As regras deste mecanismo de validação diminui drasticamente a possibilidade de fraude, pois transações não autorizadas são facilmente detectadas pelos participantes da rede. Se há muita gente na rede, por exemplo, dificilmente é alguém que pode entrar e pode, vamos dizer assim, haquear, mas quando isso acontece, normalmente é facilmente detetado, ou raramente isso acontece. E esse tipo de tecnologia é segura, por exemplo, que uma mesma moeda não seja utilizada duas vezes, conhecido pelo problema do gasto duplo. Por isso em si, para que tu possas entender a blockchain é a rede, ou vamos chamar assim, vamos, para o convencional, quando a gente explicávamos nos nossos playlists o que é que eram as criptomoedas, a criptomoedas é o ativo, é o dinheiro. A blockchain acaba por ser quase que eu fosse o banco. O banco somos todos nós, todos nós temos aquelas máquinas em casa, as mineradoras, todos estamos aqui a fazer aquelas minerações, sobretudo se calhar estás a fazer, ou tens um amigo que conhece, ou se não estás interessado, também podes procurar um bocadinho sobre a mineração e sobre nós e essas coisas todas, que é tudo o que está ligado a esse tipo de informação da blockchain. Por isso nós, e mineradoras, estamos a falar em máquinas, estou agora aqui a passar um bocadinho aqui à tua frente para que possas entender, e computadores, que são programas que estão executáveis 24 sobre 24, e que essas pessoas recebem recompensas, sejam nós, neste caso muitos de nós até são gratuitos porque fomos a ligar o nó do Bitcoin. Muita gente no mundo tem o nó gratuitamente apenas para suportar a rede, porque acredita na rede e assim o faz, mas existem outros de nós, como por exemplo o caso do Lightning, que é uma rede, por exemplo, que faz parte do Bitcoin, e provavelmente depois irás a entender o que é que são as redes, porque não me mandam dar as suas playlists, também tenho essas informações do que é que são as redes, também que possas entender, e então existem certas partes em que são recompensadas para que isso se mantenha, sem necessidade de saber, bancos centrais, bancos, agências e todo esse tipo de situações, por isso acaba de ser um grande livro de registro, em que toda a informação é passada anonimamente, que eu posso mandar para ti os 50€, nós fomos aos 50€ que eu estou sempre a mandar para ti, e esses 50€ vão chegar através de um registro, através do meu número, de endereço de carteira, sem qualquer tipo de informação, chegará a ti também sem qualquer tipo de informação, e esse livro de registro está marcado lá que o XYZ mandou os 50€ para o XYZ no H, no dia 10 de junho de 1998, agora não é uma brincadeirazinha, às 14h, e isso ficará sempre lá resistado, mas anonimamente, como é claro, e descentralizado, sem qualquer tipo de controle, de garras governamentais, etc. Por isso, em base, espero que tenhas entendido o que é a blockchain em si, o nome, o botão badalado de blockchain, e a base do que é que é o mesmo, convite-te a deixar um comentáriozinho, convite-te a passar no grupo do Money Pickers, tem um grupo do WhatsApp, em que nós estamos sempre lá em convívio, apenas convívio, nada de vendas de grupos, de cursos, etc. Apenas estamos lá numa de convívio e entre a ajuda entre nós mesmos, se tens alguma dúvida, queres fazer algum investimento, ou queres dar algum interesse, tenhas alguma dificuldade a entrar numa corretora, ou seja, o que for, passa lá no grupo, semmissais.com, está aí marcado aí embaixo, vais ao final do meu site, novamente tem lá o WhatsAppzinho, que não entras dentro, serás muito bem-vindo, alguma dúvida que tenhas, deixa também aí nos comentários, aquele super likezinho, não deixas aí partilhar aí para alguém que às vezes possa ter essa necessidade, e um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri